Desertinho mano, desertinho Aqui é o Vasco O boss meteu o pé, foi? Calma, sem pressão, TDD Mano, aqui é o Vasco contra o Barcelona Contra o Real Madrid O Real Barça debaixo de Munique, cara Da moral Aí é o Ibis contra... Como é que pode ser? Ele baixa regedit E não consegue matar os caras, mano Ah, fazer regedit Ele tá Ele tá Pô, ele falou pra nós de tarde O cara tá... O cara tá drogando, ele faz dano Ele tá batendo suco comigo Ah, ele estupou os mobiles Focão Focão Ele perdeu uma forma de uma coisa Não vale a vida de droga Focão 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 Beleza, sem capa e sem culete. Não, agora todo mundo fica calado nessa merda. Não, agora todo mundo fica calado. Boa, direito de em pé. Só direito de em pé. Opa. 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 Opa, foi no comecinho, não foi? Que? Tomei, tomei. O meu capo de seta e pouca. O seta e pouca. O seta e pouca é uma boa. Tô até louco. Falei, eu não sei, Andre. Falei, Andre. Tô falando que ia ser disputado, tá brincando não. Tá bom, vai nessa. Bora, bora, bora. Tô caudando. Tô caudando. Tô caudando. Tô caudando. Essa sacada de cê sair do gelo já atirando é ousada mesmo. Carro sem colete sem capa aí. Ok. Falei. Falei. Ganhei, tá aí sem colete sem capa. Por causa que sem colete sem capa o bagulho dá, sei lá, dá uma... O cara fica em shock, né, Andre? Sem colete sem capa. Arthur tá falando que achou muito fácil. Sério? Você falou que trocou o capa o colete na base. Pode amassar. Mano, o Arthur tá de USP, mano. Olha esse cara. Eu não tô viveno, não. Acabou. Ô, Simano. Simano. Último x1. Último x1. Final de x1. Você ficou mó bravo. Eu encontrei aquela vez, ó. Ué? Aquele x1 lá. É verdade, é ele. Ai, não dá longe. Não. 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 Espera aí. Um momento. Não, não. Não, não. Beleza. Fogo. 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 Segura, minha tropa. Tem alguém nessa live aqui não, caceta? Cadê? Comenta aí, chat. Mano, dá pra vocês parar de dar peito aí, mano? Por favor. Mano, tá ouçado. Como é que tá a capa, mano? E o IP40 não sobe um capa, velho? Mano, eu tô arrastando o mouse lá no teto. Joga de mouse, mano? Jogo, mano. Joga, mano. Joga, mano. Joga. Joga, mano. Joga. Eu posso ser seu coach, cara? Pode. Fala aí, mano. Mano, você tá puxando a mira muito perto do peito, tá ligado? Tem que botar mais alto a mira branca, só que tem que dar coco. Mano, pular pra esquerda. Ah, não tá, viado. Não tá, mano. Trocadinho. Já pulou com a mira baixa, já, mano. Hã? Já pulou com a mira baixa, já. Como assim? Mira branca, mano. Baixa? Claro, né, mano? Se tu bota a mira na barriga do cara, tu quer pra subir pro peito, como? Opa, a cabeça ficou. Entendi, mano. Ah, tem uma hora lá que eu mirei no pé do GTS e eu dei capa. Ah, mano. Você é da regguita, mano. Eu puxei lá fora. Fiquei lá em botzão insano, né, mano? Cala a boca, cara. Cala a boca, cara. Roupa feia. Se tu bota bem no peito, ele ia dar uma desculpa. Mano, mas esse que é o problema, é, velho. Mano, os cara... Não, não. Eu vou te contrair, mano. Como é que pode, mano? Cara meio que bugou aqui, mano. Para de emocionar, filho. Vai aqui em cima, Atré. Vai aqui em cima, Atré. Vamo, 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 vamo em cima. Pega a visão. 4x4 vai ser eu, GTS. Bigodinho, anjo. Tu, GTS. Bigodinho. Bianca. 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 Arthur, Arthur. Jorla, bboy. Coco. Coco. Coco de novo. De novo, gente. Caralho, sou Coco. Oxe Maria. Tem que puxar MP primeiro. Não, mas que isso vai... Depois do MP. Não, se você puxar 12 dá um tiro. Cara, fala aí. Ele tá de 12, ele não vai ruxar, tá ligado? Ele não pode... TGD, cala a boca e para de pra esquerda, meu Deus. Pegar baubau. Pegar baubau. Ele vai pra esquerda e morre mano, meu deus Mas eu to ligado, inceno meu pit O que que a gente ta falando ai mano, ele perdeu o primeiro Cala a boca tu também, tu perdeu pro anjo O GTS veio lá e nem jogou o kit que ele viu mano Cala a boca mano, nem jogou O anjo na calça vai escutar ele e o cara chegando ele Caraca, o anjo perdeu a boca, te deu coco Te deu coco Ei GTS, GTS fala pro Silvana que ele tava no suave mano Mas ele se fazia 10 mil emotes mano, não mora assim Não era GTS, to da hora mano Ele não jogou segurando o peito no final da partida mano Ele é DIY É o maior baile aii... Cara o anjo da trilha e foi... Não! Meu Deus! Arthur indo pro Bixi e Arthur é pros dois lados mano! Arthur é pro dois lados! Bixi não, de bocão não. É uns pôquer eles deu! 1 de 12 pelo pé, pelo pé Ah, 2 runa era agora, viado 1 de 12 não, 2 dados 3 Ah, abaixou, tá que nem eu acho, é porra 2 de 12 É uma atrecação insana, aí chega no final ele dá umakelinha do structured O anjo até saiu do de calma Ai, cara. Ô, tererê. Eu achei doido do ar. Acharia do mundo, que paura! Ô, tererê. A drogação morrente só não tem que chegar no final e passar, mano. Que é arrumado, mano. Para o barulho. Esse negócio é muito bom cá, mano. Na moral. A gente fez um feio, mano. Só o peito ali, que eu tô vendo. Mas eu tô vendo só o peito, mano. Tô vendo um corpo, mano. Corpo, nave maria. Tá gravando tudo ali, ó. Peito. Pelo esquerdo, corpo. Viu agachando. Viu agachando. Peito, 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 peito. Mais peito. Pelo esquerdo. Pelo esquerdo. Pelo esquerdo. Aquele eleição é mais burro que eleição. É uma cabeça. Ele viu o quarto no passo aí que eu tô passando. Ahn? Ele viu o quarto no passo aí que eu tô passando. Ele ainda tentou passar, galera. Aaaaah, desligou, viado! Comentei. Opa! Poe. Opa! 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 Fica nervoso não! Fica nervoso não! Deixe ir da... Deixe ir da... Deixe ir da nó! Deixe ir da nó! Ficou não dá não! Caiu! Ficou! Ficou! É muito burro mano! Meu chato punhou tudo! Ficou! 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 O Silvano ali seu não pinato hein Silvano? Ali mano! Nossa terei pulou na minha frente Silvano! É porque ele é personagem que não toma delay pô! É porque eu to com o personagem! Se fosse todo personagem eu não tinha pulado não pô! Não! Ele toma... Ele toma delay mas o delay é muito menos! Não! Não é forte não doido! Que... Qual que é essa daí Tre? Essa daqui é a... Por isso você pulou e já foi... Foi rapidão! Tu viu? Já pulei! Não tem delay no pulo pô! Tem delay sim! Não é rapidinho pô! Tem delay! Tem delay sim! Tem delay sim! Se tu pular em cima de um bagulho grandão! Tu toma... sei lá! 20 de dano só mano! Eu peguei, mano. Tô lá com um bagulho grande. Ele puxa um jumento, mano. Calma, sem pressão, seus emuladores. Desgraçado, sem pressão. Boa, gelo, 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 mais gelo. Treta de gelo. Gelo pro lado, gelo pro outro. Gelo. Emulador mobile. Vai, emulador e especa, né? Que agora é contato. Aqui tem o mobile. E o Arthur é o quê? Emulador. Tchau. 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 Ainda tomou. Ainda me deu capa, velho. Caraca. Tu ruxou em mim na pilacinha na primeira, não foi? Não foi? Cara, moço, eu sou muito burro, velho. É que eu tentei pegar o capa antes. Ô, Terebê. Ô, Terebê. Eu pensei assim, mano. Tá louco, ele tá indo lá pra dentro, acho que ele vai querer pegar eu na boa, mano. Eu, tipo, eu falei, eu vou pra segunda pilaça, ele vai ruxar na primeira, eu pego ele. Aí tu ruxou, virou, ainda me deu três capas, vagabundo. Eu peguei, mano. Pegar macho, peguei. Mas tá disputado, fala tudo. Falei pra você. Ô, Terebê. É que na moral, não é preconceito com os mobiles, mas emulador nós tem noção um pouco da hora de atirar. O mobiles já sai que nem um doente, né, Terebê. Não é sério, tá nem gastando, mano. Claro que eu meia tela de um desgastado desse. Nossa tela no celular. Ah, tem um desgastado, mas eu botei. Terebê, ele já pegou a manha já. Aham. Não. Parece. Terebê. Modernizade. Terebê. Muito obrigado, certo. Terebê. kennt verebê. Tereba no celular para receber certo호�cinio. Terebê. Terebê. Vamos lá. Corre não, é desgraçado. Você tá com muita vida. Os dois tá com a minha vida. Ah, pegou no straight, vagabundo. Mas tomou o capa também, foi bonito essa. Mano, ele tá mudando, bateram aqui, mano. Mano, tá mal. Você já desce, você gosta de abrir. Oi, galera, aqui ali eu esperei no momento certo, né? Não é, mas eu não perdi até perto ali não, pô. Eu sabia que você estrafar, tá ligado? Na hora que você tirou o gelo, você já ia abrir estrafando. Eu imaginei, mano. É, quando eu abrir, já tive uma lock, já ir. Já tentei pegar a oportunidade. Silvano comendo farofa. Mano, vou mandar uma cesta básica pra tu aí, mano. Ué, e o pão, mano? Manda pra mim. Quem é que aterou ele? Pouco é um. Pegou a mão, jogou a mão. Pegou atrás do gelo, pegou atrás do gelo. Jogou a mão, jogou a mão inteira. Pouco, velho. Tchau. Tchau.